E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no mês de abril e só voltando um pouquinho no tempo, falando sobre... Encontrei essa notícia aqui, né? Mas foi bastante legal. Dia da mentira, né? Cinco mitos que te contaram sobre o câncer e aí foi lá, saiu aqui no dia, no dia primeiro de abril, que é o dia da mentira, né? Então... Aliás, vocês sabem qual é a origem do dia da mentira, né? Tem a ver com a questão da mudança do calendário. Lá em 1500 e pouco, o calendário começava em março, aí depois foi para janeiro, aí as pessoas achavam que primeiro de abril ainda era o início do ano. Aí começaram a dar presente, chamar para a festa de virada de ano e as pessoas iam e caíram na mentira. Isso foi se tornando um mito. É mais ou menos isso. Procurem aí. É bastante interessante. Porém, então aqui vão contar cinco mentiras sobre câncer, mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, então cliquem no botão inscrever-se aqui embaixo, ativem as notificações clicando no sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo, vocês já vão receber o vídeo, né? E aí vocês logo assim que vocês recebem, vocês assistam o vídeo, curtam, compartilhem e comentem também. E aí se vocês fazem isso, vocês ajudam a esse canal crescer, né? E essa informação chegar a mais pessoas. Informações de qualidade aí sobre câncer, sobre oncologia convencional, oncologia integrativa, tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, pessoas que tiveram câncer, descobertas sobre câncer, e temas como esse também desmistificando o câncer, sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender. Então vamos lá, gente. 5 mentiras sobre câncer que pode atrapalhar o tratamento e a detecção do câncer, né? Bom, então a gente já vai aqui direto para as mentiras, vamos lá, mitos. Esquentar alimentos no micro-ondas aumenta o risco de câncer. Não, gente. Micro-ondas não aumentam o risco de câncer. As ondas que saem do micro-ondas, elas são chamadas radiações semelhantes à radiação do Wi-Fi, radiação da luz, radiação de um telefone celular, por exemplo. É o mesmo tipo de radiação. Todas as radiações, a gente tem dois tipos. Radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Radiações ionizantes são aquelas que podem até causar câncer, porque elas podem entrar no nosso corpo e quebrar as moléculas, quebrar o DNA, causar mutações, alterações. Radiações ionizantes, não ionizantes, não. Elas não têm essa capacidade. Elas só batem e voltam no corpo, no máximo fazem as moléculas se agitarem, que é o que acontece no micro-ondas, né? Elas entram no alimento e saem pelo alimento, e entra e sai, elas agitam a água dentro do alimento, esquentam a água de todo o alimento. Então, o alimento aquece porque a água agita, só isso. Ela não deixa o alimento carregado, não quebra nada no alimento, ela só faz o alimento aquecer, ponto, né? Até mesmo se a gente ficasse exposto a micro-ondas, o máximo que a gente acontecer é esquentar, esquentar, esquentar a nossa pele, talvez fazer uma queimadura, mas não geraria câncer, porque não é uma radiação ionizante. O grande problema é o tipo de alimento que você coloca no micro-ondas, né? Se você colocar alimentos ruins, pouco saudáveis, industrializados, esse é o grande problema, né? Agora, a radiação, as micro-ondas, não, não causam câncer. E além disso, os micro-ondas, eles têm dispositivos de segurança para evitar que as ondas saiam do micro-ondas, né? Então, aquela telazinha na frente de grade, toda furadinha, ela serve para as ondas baterem ali e não saírem, né? Fora toda a carcaça também dele em volta. Então, gente, não vaza e se vazasse também não causaria grandes problemas, tá? Bom, passando... Ah, e a gente tem também uma outra questão, né? No micro-ondas. Os plásticos. Os plásticos mais baratos, mais vagabundos, eles podem conter uma substância chamada bisfenol A, que é uma substância derivada ali do processo químico, do petróleo. E essa substância, ela pode ser cancerígena, né? Então, o problema não é as ondas no micro-ondas, mas o plástico e o tipo de alimento ruim que a gente pode estar se alimentando ali. Então, o que a gente tem que evitar? Plásticos que tenham bisfenol A. Tem muitos plásticos que hoje vêm lá, BPA-free. Esses plásticos de BPA-free, eles são plásticos que não têm bisfenol A, já são bem melhores. Ou então, utensílios de vidro, né? Potes de vidro que também não soltam essa substância ruim. Isso, sim, é muito mais importante do que as próprias ondas do micro-ondas em si, tá? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Bom, segundo mito. Airfryer é cancerígena? Gente, todo mito tem um fundo de verdade, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Airfryer é cancerígena? No fundo, no fundo, não, né? O calor ali não tem nada de cancerígeno, né? A grande questão é o seguinte. É uma substância que está aqui escrita, né? Chamada acrilamida. O que é acrilamida? A acrilamida é uma substância formada quando você aquece no calor seco, né? Ou seja, não é em água, não é fervido, nem nada, nem no vapor. Mas quando você aquece no calor seco, tanto no forno quanto no micro-ondas. E você... Tanto no forno quanto no airfryer, no micro-ondas não. Então, substâncias com carboidrato, né? Então, legumes, pães, qualquer substância que quando você aquece, ela vai ficando moreninha, né? E depois vai ficando escurecendo até ficar preta, quando queima, né? Então, esse processo de escurecimento, de ficando torradinho, E isso gera uma reação química que vai gerando uma substância chamada acrilamida. Tem estudos que mostram que a acrilamida tem relação com câncer. Principalmente em animais, como fala aqui. E talvez em seres humanos. Então, tecnicamente, a gente pode falar que não é que não causa câncer. Não se sabe se causa câncer em seres humanos, tá? Bom, e por isso a gente não pode dizer que ela é cancerígena. Mas a gente também não pode dizer que ela não é cancerígena, né? A airfryer. O que a gente tem que fazer? Procurar aquecer os alimentos na airfryer e não torrá-los tanto. Não deixá-los eles tão moreninhos assim, né? Deixa mais claro, porque diminui a formação de acrilamida. Ou, se possível, não utilizar airfryer para eles, né? Utilizar os alimentos mais cozidos mesmo, em água, que é melhor na formação da acrilamida. Desodorante pode causar câncer? É um mito com alguns fundos, não de verdade, mas de talvez possibilidade. É possível, mas é pouco provável. Não tem realmente comprovação científica muito eficaz de que o desodorante pode causar o câncer de mama. Porém, tem alguns estudos que mostram que o uso do desodorante e o uso principalmente das substâncias antitranspirantes, elas podem, elas têm uma, por exemplo, foi encontrado maior quantidade de substâncias antitranspirantes na região mais próxima da axila, onde passa o desodorante, né? E foi descoberto uma maior quantidade de cânceres nessa região também. Agora, se as duas coisas têm relação, não se sabe se é uma coincidência que o câncer se desenvolve mais próximo da axila do que mais do meio da mama, por coincidência mesmo, ou se é por causa do desodorante. Isso ninguém sabe, né? Mas, não se tem uma relação bem estabelecida. Agora, pode-se evitar? Pode. Então, se a gente não tem certeza, mas existe uma alternativa que possa ser mais saudável, a gente prefere utilizar a alternativa mais saudável, logicamente, né? Então, eu já dei aqui para vocês, né? Alternativas mais saudáveis no micro-ondas, alternativas mais saudáveis na airfryer. Alternativas mais saudáveis na questão do desodorante é você utilizar desodorantes mais naturais, né? Os desodorantes naturais, eles não são antitranspirantes, eles não evitam de você suar, mas eles tiram o cheiro de uma forma super eficaz, né? Então, a gente tem desodorantes com produtos naturais, né? Sem prata, ou a gente pode utilizar desodorante cristal, que é muito utilizado hoje em dia, pessoas mais alternativas, mas ele é um alumínio que você passa na axila, ele também tira o cheiro, né? É a pedra hume aqui, mais conhecida no Brasil aqui. Então, a gente pode utilizar ele como desodorante e não antitranspirante. E aí você vai... não vai ter cheiro, né? O suor não tem muito jeito, mas não vai ter cheiro, pelo menos. E você vai estar evitando ali uma possibilidade de aquilo ser realmente a causa do câncer, né? Não tem comprovação, gente. Repito aqui, não vou falar que eu sou um médico que usa ciência, né? Fatos científicos, eu gosto de preservar muita ciência, mas a gente pode utilizar das evidências que tem mais ou menos e utilizar alternativas possivelmente mais saudáveis, tá? Então, desodorante pode causar câncer. Realmente é um mito, mas tem formas de melhorar. Câncer é contagioso? Não, isso não. O câncer por si, não. Ele não pode passar de uma pessoa para outra, né? Nem se a pessoa tem um câncer, uma lesão, um tumor na mama, você encostar, ferido, ulcerado, você encostar naquele tumor, você não vai pegar ali aquele câncer na mão ou na sua mama. Isso não. Porém, aqui ele fala realmente que existem agentes que são contagiosos que podem passar de pessoa para pessoa e, em certas pessoas, desenvolver o câncer, por exemplo. Então, a gente mais comum hoje em dia que tem o HPV, que é transmitido sexualmente, e ele é o principal fator de risco para câncer de colo de útero, mas também câncer de cabeça e pescoço, garganta, língua, e também de câncer de canal anal e câncer de vulva também, de vagina. Então, o HPV está relacionado a isso. Então, quem é contagioso não é o câncer, mas é o HPV. Da mesma forma, a hepatite B, que pode ter relação com o câncer de fígado, né? E aí a hepatite B pode ser transmitida por relação sexual, transfusão sanguínea e uso de seringas compartilhadas. Mas, mesmo tendo o HPV ou tendo a hepatite B, não quer dizer que você vai ter o câncer, né? Então, você vai estar só contraindo ali o agente, que causa o câncer, mas não é uma certeza, né? E também fala aqui que a vacinação previne o HPV e previne a hepatite B, tá? Açúcar pode acelerar o crescimento do tumor, né? Isso é um mito que também tem o seu fundo de verdade, né? Eu sempre, já falei aqui, acho que 10 milhões de vezes nas lives, em vídeos, no YouTube, no Instagram, mas a gente repete que sempre, né? É verdade que a principal fonte de energia dos tumores é a glicose, que não é o açúcar. É a glicose. Quais são as fontes de glicose? Açúcar, branco, mas também todos os outros carboidratos. Legumes, verduras, frutas, pães. Tudo isso é glicose, né? O que não é carne, nem ovo, nem peixe, o que não é isso, vai gerar glicose no organismo. Então, tudo isso aumenta a glicose, que alimenta o tumor, né? Então, não é só o açúcar diretamente que alimenta o tumor. Porém, também não é só de açúcar que o tumor se alimenta. Então, se você tirar o açúcar, você vai ter que ingerir frutas, verduras e legumes. Então, você vai continuar alimentando o tumor. E o tumor também se alimenta de outras coisas, alguns aminoácidos, glutamina, por exemplo. Também pode ser servir como fonte de energia para o tumor. Então, não é excluindo só o açúcar que você vai fazer com que o tumor morra de fome ou diminui o crescimento dele, tá? Agora, a verdade, sim, que o açúcar gera um aumento de glicose, que gera um aumento de insulina. E isso pode estimular o crescimento dos tumores, porque a própria insulina é um fator estimulante de crescimento de células em geral. Então, realmente, o açúcar, por esse lado, pode ajudar nisso. Então, além disso, que o açúcar também causa obesidade, causa inflamação no organismo. E isso tudo também perpetua os cânceres. Então, a gente tem que evitar ali o açúcar, sim, mas não especificamente, porque vai matar o tumor, você vai ficar curado se você tirar o açúcar. Não, tem que ter uma alimentação saudável, balanceada com, que eu sempre falo, frutas, verduras e legumes, carnes, peixes, ovos e o mais natural possível, tá? Bom, então, esses foram os mitos, né? E aqui ele fala um pouquinho também de algumas outras coisas, né? Faça exames de rastreamento irregulares, evite sobrepeso e obesidade, faça atividades físicas, tenha alimentação saudável, não fume e não beba álcool, né? Então, é isso, gente. Essas foram as mentiras sobre câncer contadas de uma forma mais explicada, tá? Se vocês gostaram, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês sabiam desses cinco mitos, sabiam que existia um mito, né? E se vocês sabiam que existia um mito, sabiam que era mito ou achavam que era verdade também? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu!